Ok, estamos em Paris, o povo, a carnista lá do Jardim Míriam, ali a Fran e o Theo correndo debaixo da Torre Eiffel. Aí o Theo e a Fran. Ah, tá, tá, dá o zoom. Tá, querida, tá, meu bem. Fala, Minha Nossa Senhora, peraí, deixa eu tirar o zoom que tá lá. Ixi, Maria. Tá, querida, tá, meu bem. Ah, eu tô muito longe. Ah, tá aí, focou, focou. Sério? Sério. É vídeo, é vídeo. Ai, tá, querida, tá, meu bem. Ah, só pra... Ó, ó onde a gente tá, ó. Olha aí, ó. Eu sou rica. Sou fina. Rica. Ai, não posso. Theo. Amém, Theo. Theo. Ó, o Lucien e o Theo. Deu certinho, todos os dois com camisa vermelha e calção do mesmo jeito. Só faltou as alpargatas. Vai ver aí. Daí, pessoal. Com sessão do vídeo, duas vezes, boa estamos sem importância. Ai, meu Deus. Ainda bem que ele deixou eu Exactly. Cê não bate bem. Ai. Ixi. Torre Eiffel Ponte Alexandre Rio Sena A gente está indo pra lá agora